Ah, não só falar o TH, só aprender, né? Não, isso causa um bloqueio, um problema com a língua. Sabe por quê? O TH não é um fonema, um som natural da língua portuguesa. A gente não fala isso desde criança. A gente não tem esse som já na nossa boca, na nossa musculatura acostumado. E isso faz com que muitas pessoas travem e tenham vergonha de falar. Acredite, não é uma coisa pequena. Parece ser, mas não é uma coisa pequena. É um problema real. Mas hoje você vai ajustar isso no seu inglês. Esse pequeno ajuste que vai fazer toda a diferença e vai destravar aí. Para que você possa falar mais livremente, com mais confiança. E qual é o som afinal do TH? Você pode estar me escutando aí, beleza, o TH. Mas eu não sei qual é o som do TH. Eu vou te contar agora. Presta bem atenção. O TH tem o som da língua soprada entre os dentes. O seu lábio não mexe para fazer esse som. E eu quero que você faça comigo agora aí. Vamos lá. Você coloca a língua. E sopra. Esse é o som do TH. E de fato, eu preciso falar. Ele pode causar sim um desconforto, uma vergonha. Olha só. Eu preciso falar.